E aí pessoal, hoje eu estarei trazendo aí para vocês pessoal, um mega pack aí, especial aí de 3 mil inscritos, o canal já chegou a 3 mil inscritos, já passou aí, eu ia trazer esse pack aí anteriormente pessoal, só que eu estava aí sem internet, agora eu consegui contratar uma internet aí mais ou menos, então vamos lá para o vídeo aí pessoal. Bem, o packzinho ele pesa aí mais de 2 gigas, se você tiver uma internet aí meio ruim, talvez demore ou não, depende aí da internet de vocês. Bem, eu vou ensinar vocês a baixar, é bem simples, o link aí vai estar na descrição pessoal, o link aí do Mediafire, se vocês quiserem outro link, ou esse daqui não estiver funcionando aí, eu posso ir para em outro lugar aí, no mega ou qualquer outro lugar, é bem, para baixar aqui é bem simples. Bem, para você baixar aqui é bem simples, eu vou clicar aqui em ok, porque eu estou com um programinha aí de acelerar o download, o nome dele é Eglijet, se vocês quiserem eu posso deixar um link aí, vou clicar aqui em ok, ele vai começar a baixar aí, eu já tenho aquele baixado pessoal, então eu vou finalizar aqui, depois de baixar aí ó, é bem simples, depois, você extrair ele aqui ó, clica no botão direito, extrair qualquer um desses aqui, tem que ter o WinRar aí né, claro, depois de extraído, aí ó, vai aparecer várias pastinhas aí, 27 pastas, bem, aqui ó, tem, como vocês podem ver aí, eu não vou mostrar tudo, porque senão aí vai demorar muito, mas tem várias cartões aí para vocês, tem mais de 200 cartões, tem músicas aí ó, tem várias músicas aí, tem, o que mais aí, tem overlays aí ó, tem muita coisa aqui ó, é shockwaves, tem muita shockwaves aí do Brás aí, e outros aí, outro, vai, entre outras coisas aí que eu uso ó, muita coisa aqui ó, fontes aí ó, já no formato lá para você usar aí no panzoite, é, tem fundo dorgas também, alguns fundos aí em jpeg né, deixa eu ver aqui, eu acho que também tem fundo aí em vídeo aí, para você usar aí em vídeo, tem imagens de PNG ó, para vocês usarem nas intro dorgas aí de vocês aí ó, Trump, Bolsonaro, entre cachorros aí, várias coisas aí para você usar aí, é, tem aqui ó, tem algumas, tem uma faca aqui, eu acho que essa aqui é uma carambiste, do CS, e aqui tem aquela sniper do CS também, aqui também, é, aqui também tem alguns fundos aí ó, é, alguns fundos para intro, animados aí no caso né, alguns fundos aí, é, lembrando aí que tem que estar, tudo que, todo vídeo lá que você for usar no, no panzoite aí tem que estar em P4, para você aí que não sabe, sei lá, mas tem que estar em P4 aí, tem partículas aqui também ó, já estão todos em MP4, para artículas aí que eu uso, já estão em MP4, tem algumas músicas aí de rap também, tem várias aí ó, para você escutar também, sei lá, nas horas vagas, algumas outras shockwaves aí ó, várias também, tem muita shockwave aí ó, são 82 aqui shockwaves, fora os outros ali, dos outros packs né, é, a maioria desses packs aí eu peguei em outros canais aí de YouTube, outros packs, aí juntei tudo, e esse aqui é tudo que eu uso ó, esse aqui é tudo que eu uso, sprites aí também, a gente tem muita coisa aqui ó, para vocês usarem intro aqui ó, Dorgas também, tem muita coisa, algumas fontes aqui também ó, para você instalar aí no seu computador, só clicar com o botão direito aí, instalar, ou dá control A aqui ó, dá control A, seleciona tudo, instalar que ela vai instalar todas aí, é, texturas aí ó, muita textura, muita coisa aí também que eu uso aí nas minhas intros, entre os Dorgas, para vocês aí ó, 180 itens aí, é muita coisa aqui ó, para vocês usarem à vontade hein, bem, o pack é isso aí pessoal, é, é um pouco pesado aí, se caso aí vocês quiserem, eu posto o pack em outro, no mega aí, sei lá, em outro site aí, é, qualquer coisa aí pessoal, fale aí nos comentários, dúvidas, alguma coisa aí do tipo, se vocês quiserem mais tutoriais também, é, só pedi aí que agora eu vou voltar aí a fazer intros, templates aí também, é, é isso aí mesmo pessoal, é, alguma dúvida aí, deixe nos comentários, até mais e fui pessoal, e tchau! 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 Tchau!